Uma mulher considerada a maior ladra de residências de luxo do país foi presa em uma comunidade de São Paulo. Ela era procurada há um ano pela polícia de Minas Gerais. Em uma das últimas ações, a suspeita levou um milhão de reais em joias de um apartamento em Belo Horizonte. A repórter Kiwani Rodrigues traz todos os detalhes agora ao vivo e direto da capital mineira. Como é que a polícia conseguiu chegar a esse esconderijo, Kiwani? Conta pra gente, um bom dia pra você. Oi Cesar, bom dia pra você, bom dia a todos. A polícia já vinha investigando e monitorando Paola Carita Gobel, de 30 anos. Ela é suspeita de pelo menos cinco furtos a residências, quatro em São Paulo e um. Esse milionário que você falou aqui em Belo Horizonte. Ela estava na comunidade de Heliópolis, na casa do namorado e já vinha sendo investigada e monitorada. A Paola vai ser indiciada por furto qualificado e também por associação criminosa. O namorado dela foi localizado com uma quantidade de droga e também foi preso por tráfico de drogas. Os dois já têm passagens pela polícia. E a forma como a Paola agia é que chama a atenção. Ela entrava nos condomínios se passando por uma moradora e usava uma chave-micha para invadir os apartamentos e em busca de joias e outros objetos de valor. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.